Como fazer o cartão Renner? Um cartão totalmente sem anuidade, é isso mesmo, não tem nenhum tipo de tarifa para emitir o cartão, mas tem análise de crédito, tá, pessoal? Então, quando você solicitar e ele ficar pronto na hora, tá, para você já sair utilizando, e você consegue solicitar o cartão na loja e receber o cartão direto no Realize Expresso. Então, se você quiser solicitar diretamente na loja, você precisa levar um documento de identificação com foto, é muito simples, um documento de identificação com foto, e nesse documento precisa constar o número do seu CPF. É óbvio que o seu CPF precisa estar em situação regular, significa que se você tiver negativado, o cartão não vai ser aprovado, porque eles vão fazer análise de crédito na hora, e nessa análise eles vão verificar aí como é que está você no mercado, se você tem empréstimos com outros bancos, se você tem muitas dívidas de outros cartões de crédito, então, apesar da análise ser rápida, eles conseguem ter um panorama geral aí do seu score, do seu perfil no mercado, tá? Então, se você levar um documento de identificação com foto, que conste o número do seu CPF, ou levar o CPF junto com o documento, você consegue fazer a solicitação. Você também consegue fazer a solicitação, pedir o cartão RENE, através do aplicativo das lojas RENE, inclusive tem vídeo no canal mostrando como fazer, aí você, nesse caso, não vai ter acesso imediato ao cartão físico, tá, você vai ter um cartão virtual, e a partir desse cartão virtual, que você já consegue fazer compras na mesma hora, se você quiser, você consegue também pegar um cartão físico na loja, tá? Mas se você quiser ir direto na loja, é bem fácil mesmo, que você já saia com o seu cartão na hora. Espero ter ajudado, quem queria saber como fazer o cartão RENE, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.